Fala Carlão, Exposebu 2019, cobertura total aqui da minha 34ª participação seguidinha na Exposebu e como eu tenho dito pra vocês, aqui é só prateleira de cima e aqui do meu lado, além de prateleira de cima, uma mulher maravilhosa, Aissi Garbelini. Aissi é o seguinte, você olha pra ela e sabe que você está diante de uma mulher feliz, tudo bem? Estou muito bem e muito feliz. Muito bem, muito feliz, é óbvio, você acha que é o que? Lógico. Escuta, que linda está a feira, a Exposebu desse ano está maravilhosa, muito boa. Digna de um centenário, não é? Pois é, digna de um centenário. Me conta o que o Brasília Anqueto preparou aí nesse cenário de centenário. Bom, desde a estrutura remodelada do Salão Internacional, agora nós temos auditório, onde estão sendo feitas palestras ao público internacional, né? Nós já estamos com muita gente por aqui, de muitos países, estamos caminhando aí pra poder chegar aí no recorde que foi o ano passado. É. Então, vamos, vamos... Olha, eu tenho certeza. Até o final da feira você volta pra gente poder contar, mas... Escuta, deixa eu te falar, eu nunca vi, tem muita gente, inclusive, não só criadores, eu já encontrei antes de chegar na Exposebu, eu estava lá na Carpe e a gente viu lá uma comitiva de criadores colombianos, tinha mais de, acho que quase 30 pessoas, então, já estava sentindo que ia ser recorde. E agora, o que eu estou vendo de jornalista, imprensa internacional, me conta o que é que você fez pra trazer esse povo todo aqui? É, meu amigo, exatamente. Através do Brasília Anqueto, nós temos um projeto que chama-se Projeto Imagem, que é quando nós trazemos jornalistas internacionais pra conhecerem um pouco da pecuária brasileira e poder levar esse nosso orgulho da nossa pecuária pros países deles e mostrar o potencial que nós temos, o quanto a gente produz com qualidade, o quanto a gente produz de maneira sustentável, a baixo custo, e é por isso que a gente é referência mundial. Pois é, gente, eu fico, olha, eu sempre falo pros meus clientes, são grandes criadores, grandes pecuaristas, aqueles que ainda não são associados do Brasília Anqueto, que o Brasília Anqueto é uma grande ideia. Sabe aquelas grandes ideias? E as grandes ideias são sempre muito simples. E o Brasília Anqueto é isso, é simplicidade a serviço da pecuária brasileira. Vamos divulgar o Zebu no mundo, né? É exatamente isso. E olha, depois eu vou te passar um vídeo novo que nós fizemos, exatamente contando dessa nossa pecuária brasileira, dessa maravilha, né, pra todo mundo, pra você poder dividir com aí os seus telespectadores, espectadores de todos os tipos, né? Você tá me devendo essa, viu? Pode ficar tranquilo, faço questão de dividir isso com você. Isso, parabéns. Quantos anos de ABCZ? Então. Então, eu sei que você, desde que nasceu, trabalha na ABCZ, pode falar que todo mundo vai saber. Não, vou te contar com muito orgulho. Esse ano eu fiz 20 anos de ABCZ. Eu sei, fez 20 anos de ABCZ, foi homenageada aqui, tá vendo? Por isso que ela tá assim, super feliz, não é? Mas é bom demais esse reconhecimento, né? Com certeza. O reconhecimento, e eu vou te dizer pessoalmente, um depoimento assim, bem pessoal do coração. Poder acompanhar todo o trabalho que os nossos criadores desenvolvem, e depois levar esse trabalho pro mundo, é de um orgulho que quase não cabe dentro de mim. Olha, eu, a gente fica falando, né, todo tá na moda agora, falar que precisa de inclusão, as mulheres precisam estar cada vez mais presentes. Você sabe que a publica, eu tava fazendo uma conta do dia, nós temos 50% de mulheres, viu? Tá vendo? Ó, vou te contar que a ABCZ já passou dos 50% de mulheres. Já passou, é, 50% de mulheres. É, o presidente diz que gosta muito de trabalhar com mulheres, então, ó, a ordem é botar a mulherada pra trabalhar. Eu acho que daqui a pouco, além de botar a mulherada pra trabalhar, também precisa mandar, eu vou começar uma campanha daqui mais umas duas, três gestões. Vou falar isso até pro Rivaldo. Vou falar, ó, Rivaldo, pensa de você botar uma vice-presidente mulher, e quem sabe na próxima gestão a gente tem uma mulher presidente, né? É, não, vai ser um orgulho, não é? Olha, olha, ó, Rivaldo, olha, minha ideia é isso, hein? Competência não falta. Eu tenho certeza que não. Parabéns, viu isso? Muito obrigada, agradeço muito aí pela oportunidade de falar com vocês, e esteja sempre aqui conosco, sempre temos novidades e boas. É, o Fala Carlão é seu, viu? Sempre. Obrigada, agradeço muito. É isso aí, gente, Fala Carlão na cobertura total da Exposebu. 2019, que marca os 100 anos da ABCZ, e a gente falou aqui com a querida amiga de longa data, Aice Garberini, que há 20 anos trabalha na ABCZ, e olha, show de bola, né, gente? A felicidade está estampada na cara dela. Obrigado, viu, Aice? Obrigada a você, Carlão. É isso aí, gente. Fala Carlão, vai ficando por aqui. Obrigado. Obrigado.